DECOM realiza mutirão de audiências na semana do consumidor 2015. O tema desta edição é a internet como ferramenta de proteção e defesa do consumidor. José Cardoso veio ao DECOM para realizar uma queixa contra um site de compras. Depois de um mês de espera, ele não acredita mais no recebimento do produto. Pega o prazo de 23 dias úteis e nesse caso aí já está completando dois meses. E eu não tenho esperança. Todo mundo, por sinal, não recebe mais não, vai no DECOM. Achei por bem recorrer aqui e com certeza vai se resolver alguma coisa. O socorro também vive uma situação complicada. Recebeu um produto com defeito e mesmo pagando todos os meses, não teve retorno da empresa. Procurar o DECOM foi a solução. O problema foi a distância da cidade que ela mora para Fortaleza. Eu fiz uma compra em uma determinada loja na cidade de Cascavel e no momento da montagem do armário do meu quarto, eles me entregaram uma porta quebrada e não providenciaram nada. Quando eu ameacei de vir procurar meus direitos, eles disseram que eu podia ir, que eu podia ficar à vontade. E até agora não resolveram, então eu procurei a defesa do consumidor para me ajudar. Casos assim podem ser resolvidos de maneira mais rápida. É o que deseja o DECOM, que está realizando a Semana do Consumidor 2015. Até a próxima sexta-feira, um mutirão de audiências e outras ações vão ser realizadas. Com o tema Internet como ferramenta de proteção e defesa do consumidor, o órgão visa incentivar o uso do site consumidor.gov para quem deseja abrir novos processos. É um site em que o consumidor pode registrar sua reclamação na comodidade de sua casa sem ter que vir pessoalmente ao DECOM. E dessa forma a gente busca alcançar um número maior de pessoas, como as da cidade do interior, que não dispõem de um DECOM, um órgão de proteção e defesa do consumidor. Para os processos já abertos, a chefe de gabinete explica que mais audiências devem ser realizadas, com o objetivo de reduzir o número de casos. A expectativa do DECOM é atender até mil pessoas ao final dos mutirões. Designamos essa semana como um mutirão de audiências que está sendo realizado aqui mesmo no órgão e a expectativa é de em torno de 200 audiências a mais que foram marcadas para esse período, para consumidores que teriam que esperar um período mais para frente e nós conseguimos, com esse mutirão, facilitar a vida dessas pessoas agilizando, buscando agilizar a solução das suas demandas.